Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! É, galera, hoje é Alanios normal aqui, faz tempo que eu não apareço normal nesse canal, então... Chega de transformações, né, Alanios? O Kido Alanios Tsung acabou, né? Vamos poupar um pouco o poder místico. Mas é isso aí, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alanios normal, porque saiu um gameplay lá no Game Informer, né, que estão lançando conteúdos exclusivos este mês aí sobre Mortal Kombat 11, entre o Noob e a Cetrion, e eles tiveram um diálogo pré-luta lá muito interessante, cara, que indica uma aliança entre os dois, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, e também a gente vai falar sobre a confirmação da Kitana nesse TV Spot que foi lançado aí nessa segunda-feira, e a gente vai comentar aqui o que a gente achou, cara, que não deixou um pouquinho desapontado aí, né, Alanios? Só um pouquinho. Mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos, nova regra do YouTube! Então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente! Meu querido Alanios, vamos começar falando aqui de Cetrion e Noob, cara, que está muito interessante esse negócio, eu estou mais ansioso ainda pelo enredo, pela história, e eu te passo a palavra para você começar falando aí o que está rolando, cara. Bom, é muito interessante o diálogo entre os dois, porque a Cetrion, ela começa falando para o Noob, né, nossa aliança foi temporária. E aí o Noob responde, então, vaza das sombras, Cetrion, then retreat from the shadows, né, então vai embora, né, sai das sombras, alguma coisa assim. E aí ela responde, né, que a luz dela é uma luz que queima as sombras e tal. Mas o ponto interessante é exatamente esse acordo, né, tipo, nossa aliança foi temporária. A pergunta é, que aliança? Exatamente, cara. Eu achei muito louco isso, meio que estourou minha cabeça na hora que eu vi esse diálogo, porque a gente começou a pensar milhões de coisas aqui, né, Alanios? A primeira delas foi, será então que a Cetrion, ela foi a responsável pelo retorno do Noob no Mortal Kombat 11? Porque a gente sabe que ele sumiu lá naquele turbilhão de almas no Mortal Kombat 9, ele não apareceu em momento algum no Mortal Kombat X, e agora ele tem o retorno dele no Mortal Kombat 11, inclusive com esse diálogo aparecendo aí, cara, e ele falando para a Cetrion deixar as sombras então, já que a aliança deles era temporária e aparentemente terminou em algum ponto da história. Então o que a gente começa a pensar é, a Cetrion, por ela ser uma deusa ancestral, ela deve saber de tudo que está acontecendo e deve ter ciência de todos os seres que ele vive, entendeu, em cada um dos reinos. Então, de alguma forma, ela deve precisar do Noob no Mortal Kombat 11 para alguma coisa. Todos nós estamos sabendo aí, cara, que está rolando uns rumores fortíssimos que a Cetrion, de alguma forma, vai tretar com a Crônica durante a história aí, porque a Crônica quer apagar todas as linhas temporais, ou seja, acabar com a vida que ali existe para criar uma nova e buscar aquele equilíbrio que ela quer. E a gente sabe que a Cetrion, ela se mostra como uma deusa bem intimidadora mesmo, mas, de acordo com o que foi dito sobre a personagem, ela é a favor da vida, ela cria a vida com base nos poderes dela. Então, o que a gente começou a imaginar? Ela pode ter feito um acordo com o Noob para poder tirar ele de onde ele estivesse, né, para ele ter sumido há tanto tempo desde o Mortal Kombat 9, ele devia estar preso em algum lugar, alguma coisa do tipo. Aí ela fez algum acordo com ele, ó, eu tiro você de onde você está, mas você tem que me ajudar de alguma forma. Seja contra a Crônica, a gente não sabe, a gente está só teorizando aqui, ou então para poder fazer alguma coisa que ela queira, meio que debaixo dos panos ali, né, sem que ninguém saiba que foi a mando dela, né, Alanis? Essa é uma das possibilidades, né, e eu acho uma possibilidade bem interessante. Mas me ocorreu uma outra também, que possa ser do Noob cobrando a Cetrion de alguma aliança. Por exemplo, ela chega e fala, a nossa aliança foi temporária. Qual aliança? A aliança que ela fez com alguém. E aí ele fala para ela sair das sombras. Então, no sentido de, aqui não é lugar para você. O que você está fazendo aqui? E aí ela fala, minha luz é a luz que queima as sombras e tudo mais, dando uma respostinha mal criada. Uma coisa que me chamou bastante atenção foi na frase do Noob que ele fala para a Cetrion deixar a escuridão, né, then retreat from shadows, Cetrion. É porque, tipo, a Cetrion, ela é uma deusa que preza pela vida. E para ela ter tido que abraçar a escuridão de alguma forma para poder conseguir o que ela quer, abraçar a escuridão não é que ela começou a ter poderes dark, não. É o fato dela ter procurado o Noob mesmo, que ele é a própria escuridão, pelo que eu entendi ali. Isso me deixou muito curioso para poder saber até que ponto ela está disposta a chegar para poder conseguir o que ela quer, que a gente ainda não sabe o que é. E só ressaltando que isso aqui é uma teoria, viu, meus amigos? A gente está bolando aqui da nossa cabeça, a gente quer que vocês coloquem nos comentários aí depois também o que vocês acham disso, o que pode sair disso. Mas o vídeo não acaba por aqui, meu querido Alanis, pois a gente vai comentar também bem rapidamente aqui do TV Spot que eles lançaram aí nessa segunda-feira, revelando e confirmando a nossa querida Kitana no roster do jogo aí, né, cara? No primeiro momento, o trailer, ele me deu uma leve desapontada. Eu esperava que tivesse algo a mais ali. É um comercial de TV, praticamente. Eles colocam de uma forma bem legal ali pessoas andando, demonstrando poderes de personagens do jogo, né? O que me indica que são pessoas e aqueles poderes dizem respeito aos personagens com quem eles estariam jogando, alguma coisa assim. É meio que uma inspiração de os players ali controlando os personagens que eles vão jogar ali no Mortal Kombat 11, né? É, exatamente. Igual esses comercialzinhos de LOL que a gente vê no YouTube, que aparece uma molecadinha lá com as armas dos campeões e tudo mais. E aí no final aparece uma moça loira com os leques da Kitana. Então se antes eram pessoas com poderes dos carinhas com quem eles jogavam, então essa moça com os leques da Kitana indica também que a Kitana é jogável. E aí a câmera dá aquela virada e a gente vê o começo ali da luta da Kitana com o Scorpion, né? E mostrou aquela Kitana oriental que a gente já tinha visto nos trailers aí, né? Obviamente é um CG muito mais trabalhado do que os gameplays que a gente tá vendo ali. E eu achei muito foda, cara. Depois a gente pode ver ali um pouco dos detalhes, tanto da roupa dela, quanto do seu estilo de luta. Embora eu tenha ficado desapontado porque foi muito pequeno, né? O momento da Kitana ali, me deixou curioso porque a gente viu no trailer do Raiden vs Scorpion que se a gente fizer um retorno ali ao trailer, a gente vê que todos os golpes que estão no trailer são golpes do jogo. Tirando aquele fatality do Raiden, que a gente ainda não viu em lugar nenhum, o restante, a gente viu todos os golpes do Scorpion e do Raiden ali durante a luta são golpes do jogo. Então isso me leva a crer que os movimentos da Kitana ali, naquele CGI, também possam ter sido embasados em movimentos que ela faz dentro do jogo. O meu maior desapontamento com esse TV Spot não foi na forma que ele foi construir, essas coisas. Eu achei muito legal o que eles fizeram. Mas eu esperava um trailer mesmo ali, igual eles têm feito com os personagens de revelação, mostrando um gameplay, o Fatal Blow, o Fatality e tudo mais. Eu achei que foi uma oportunidade perdida deles mostrarem isso aí no Combatcast, que eu acho que seria mais interessante, já que tá quase lançando o jogo aí. Eles devem ter o quê? Mais duas edições de Combatcast pra poder apresentar. Então eu acho que eles poderiam ter guardado. Mas ficou legal também, né cara? Vamos ser justos aqui. Não, ficou bem feito. A minha reclamação não é contra a produção, mas exatamente pelo tempo que é muito curto. Mas então é isso meus amigos, isso é tudo que a gente tem que poder falar pra vocês neste vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Agora a gente passa a palavra para vocês, que eu tenho certeza que a cabeça de todo mundo tá fervilhando. Principalmente com esse negócio do Noob e da Cetrion que a gente comentou aqui agora. Então comentem aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso, cara. Do Noob, da Cetrion e da Kitana também. Se vocês gostaram desse TV Spot aí, se vocês ficaram um pouco decepcionados também. A gente vai adorar conversar com vocês sobre isso. Não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. E aí, meus amigos, vamos ficando por aqui. Um beijo, gostoso, sinoso e molhado na polpinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais e... Fomos!